...pela mata, sem ser vistos... Exatamente. Ó, o menino mandou aqui, vocês já falaram em outro podcast, mas vamos falar ainda, né? Porque eu acho que tem outro público também. Por que os dois saíram da rota? Quer começar a falar? Eu tô afastado, eu tinha me afastado do licença sem vencimento pra tratar de negócios particulares. Tava mexendo com o clube de tiros, tá ligado? Já foi lá na G16. Eu me afastei por conta disso. E agora, eu retornei, fiquei alguns dias e me afastei pra concorrer ao cargo eletivo de deputado. Mas, ao longo dos tempos, eu vou fazer um desabafo, tô nem aí, eu vou falar o quê. Ao longo dos tempos, irmão, ficou cada vez mais difícil da gente trabalhar. Isso é até um dos motivos de eu estar migrando pra política, por conta de os caras têm dificultado, não tô falando dos comandantes, tá? Tô falando do sistema em si. Cada vez mais eu vejo que está difícil da gente poder executar um bom trabalho, um bom serviço prestado à sociedade. Então, assim, por não concordar, de repente, com uma situação ou outra, eu, pra não ficar entrando em divididas, eu preferi me abster momentaneamente e cuidar de negócios particulares. Porque, assim, o policial, ele não é bem remunerado, principalmente aqui em São Paulo. A única coisa que mantinha na instituição efetivamente trabalhando é poder trabalhar, é poder combater o crime, é poder dar um alento à sociedade. É, porque, mano, pra gente, assim, que, né, o bagulho da rota é sinistro. Sim. Tipo, a lenda da rota, irmão. Mas, irmão, e... Se a rota não... E é, irmão, não. E é, tipo assim, o polícia... A rota é o melhor enquadro que você pode tomar, se você for um cara de bem. É isso, mano. Se você estiver devendo... Também já pode saber que vai ser o pior, porque é isso mesmo, é pouca ideia. Só que acontece, a gente trabalha com seriedade. A gente... A única coisa que nos mantém é, meu, você é louco, você viaja, vem lá do interior, um dia sim, um dia não, pra montar num carrão, é. E ganhando o que você ganha, meu irmão, se a gente catar aí o nosso salário e comparar, muitas vezes, pelo amor de Deus, não tô desfazendo, mas se eu comparar, por exemplo, com um cara que é confeiteiro na padaria, irmão, eu tô comparando o risco que ele corre com o risco que a gente corre. O risco é bem menor. O cara ganha igual nós. Sim. Então, assim, muitas vezes a gente paga pra trabalhar. Muitas vezes a gente paga pra trabalhar. A gente tira dinheiro do bolso. Se eu bater uma viatura, eu tiro dinheiro do bolso pra arrumar. Se der um zulu com alguma equipe, a gente faz uma coleta, uma vaquinha, pra pagar o advogado pra aquela equipe. E assim, a gente tira dinheiro do bolso pra trabalhar. Só que o idealismo fala mais alto sempre. Porque qual que é o pagamento do policial? Somente o policial de rota. É poder olhar pra cara de uma vítima, assim, e ela olhar agradecida, assim, olhar com o olho cheio de lágrimas, assim, e falar Obrigado. Você salvou meu filho. Obrigado. Você salvou minha vida. Obrigado. Você devolveu o bem que eu tava suando, que eu tô suando pra pagar. Isso aí não tem preço. Isso é o nosso pagamento. E aí, de repente, quando tiram isso da gente, alguns políticos, alguns políticos se especializaram em desestimular esses guerreiros. Eu vou falar assim, tô desestimulado 100%? Não. Eu tenho ainda esse idealismo dentro de mim. Só que a gente acaba vendo que não tem condições. Aí acaba não compensando. Que o que me fazia, o que me mantinha, era poder trabalhar de fato pra sociedade. Então, eu acabei pegando essa licença sem vencimento e fui cuidar de outros negócios. E aí, posteriormente, agora, tô afastado. Retornei, fiquei alguns dias e tô afastado pra eleição. Mas, quantos dias você ficou? É isso. De volta? Fiquei uns 10, 20 dias. Aconteceu alguma coisa? Não. Tá, entrou, melhor? Não, eu fiquei interno. Ah. Deixaram sair. Deixa o menino aí. Deixa quieto. Pra não dar trabalho. E você.